7773 So crazy Vem meu amor, comigo por favor Você vai tá cuidada Quero te dar calor, quero te dar amor Até de madrugada Trouxe um pra nós fumar Trouxe um drink pra beber Só pra gente relaxar Em quatro paredes, fode Prometi tudo que eu te dar E a realizar todos os desejos E contigo eu quero estar Vou aproveitar tudo sem medo Vamo viajar, de frente pro mar Vamo conquistar tudo que a gente sonhou Nos melhor lugar, melhor patamar Porque eu já passei pelo tempo de sofrimento E agora eu tô no ano, só curtindo a vida Com a mais bela Que me motiva, que bela a vida Viva la vida, que vida louca Vida bandida Ela é minha vida e eu sou a vida dela Tipo o conto, bela e a pera Não tem como esconder Não tem como esconder isso já era Vamo viver porque o futuro nos espera Vem meu amor, comigo por favor Você vai tá cuidada Quero te dar calor, quero te dar amor Até de madrugada Trouxe um pra nós fumar Trouxe um drink pra nós fumar Trouxe um drink pra beber Só pra gente relaxar Em quatro paredes, fude Vem meu amor, comigo por favor Você vai tá cuidada Quero te dar calor, quero te dar amor Até de madrugada Trouxe um pra nós fumar Trouxe um drink pra beber Só pra gente relaxar Em quatro paredes, fude Cai o poço Na produção Rússia Ninguém segura Quem não gostou Atura o surto Tchau 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 Tchau